Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, e hoje vocês vão ver o meu último Motovlog com a XJ6, gente, eu já entreguei ela, na verdade não fui vendida ainda, ela tá na loja pra ser vendida, uma loja de um amigo meu, então não estou mais com a moto, vocês viram que eu já comprei outra moto, comprei uma Lander, mas é isso gente, fiz um Motovlog com a XJ6, o som não ficou o melhor do mundo, porque como eu comentei em outro Motovlog que eu fiz, eu estou com um probleminha com o meu microfone, e fora que o ronco da XJ6 é muito alto, então acaba estourando um pouco o microfone, mas ficou legal o vídeo, confere aí que é a última vez, infelizmente, que a XJ6 vai aparecer aqui no canal, eu digo infelizmente porque eu não queria vender ela, gostaria muito de poder ficar, só que é por um motivo bom, é por um bem maior que eu estou vendendo ela, então é isso gente, acompanha o vídeo que ficou top, valeu! Fala galera, começando mais um vídeo aí, de XJ, estou indo buscar minha namorada na casa dela, e acho que vai ter um corredorzinho ali no caminho, então, bora! esperar a XJ esquentar um pouco, aí eu já saio Então bora, parei para abastecer a XJ aqui, colocar um pouquinho de gasola, né? Eu não sei como é que vai estar o áudio aí para vocês, eu espero realmente que não esteja estourado igual no outro vídeo que eu fiz, eu mudei um pouco a posição do microfone, né? Mas nunca se sabe, mas é isso galera, não vou ficar falando muito, porque aqui tem bastante movimento, eu vou me concentrar, e fora que o áudio não sei se vai pagar, então é isso aí! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vocês acham de 3 vídeos por semana? Terça, quinta e domingo, fechou? Mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que estejam gostando dos conteúdos com a XJ Acho que vocês devem estar triste que nem eu em vender ela, mas é pra um bem maior Pra minha vida evoluir de modo geral, não só em relação a moto Mas é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, já deixa aí o seu like que me ajuda demais E além disso, se inscreve no canal, que daqui a pouco a gente está chegando aí nos 30 mil inscritos Então já se inscreve, pra não perder nada, também ativa o sininho E peraí Nossa, a moto limpinha, eu passo com ela debaixo do bagulho, mano Bom gente, então foi isso, vocês acompanharam o último motovlog, o último vídeo que eu consegui fazer com a XJ Espero que tenham gostado Mas antes de eu finalizar, não se esqueçam, vai no primeiro link aí da descrição, meu novo canal, já se inscreve lá E além disso, me segue lá no Instagram, que está saindo conteúdo todo dia, eu posto stories o dia inteiro E além disso, se inscreve lá no meu canal da Twitch também, galera Eu estou começando a fazer live, live de noite, de jogos Ao mesmo tempo que eu gosto muito de moto, eu gosto de jogos também Então, é isso gente, me segue na Twitch, no Instagram E também vai no primeiro link da descrição e se inscreve no meu novo canal E se inscreve aqui no RP também, né gente? Um vídeo por dia, está saindo muito conteúdo, fechou? Valeu!